Eu vou tirar o mamão para vocês verem aí, compartilha aí, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha a live no Tik Tok, eu vou tirar o mamão e vou tirar mais dois braços do Herói, isso aí vai cair, vai, vixi, meu Deus doido. Obrigado. E aí, como é que faz? Cara, que tá duro, velho. A vitamina é uma delícia, não. E aí, como é que faz? A vitamina é uma delícia, não. Não dá para ver? e eu vou botar o bagulho aqui, estourou ele aqui, diz o meu pai que não amadurece, mas se ele ficar assim eu já comi na cigana, ele é super cheiroso velho, tem um cheiro muito bom velho, está amadurecido já, vc já, vem lávando, agora eu vou cortar um braço dele tá vendo que ele tá mirando pra cá esse braço aqui esse braço aqui tá empurrando ele pra lá meu pai falou que ele quebra mas eu já vi bagulho gigantesco grandão sem quebrar mas sem esses braços do lado vai levar ele cair mesmo então eu vou tirar esse braço aqui tirar esse aqui vou ficar só com esse aqui porque ele tá tendendo pra lá tá tendendo pra lá tem que ficar reto tem um cacauzinho chupa esse cacau o cacau também tá meio anão ele não tá crescendo mais que isso é falta de adubo isso aí o terreno tá meio pobre eu vou pegar o caroço nós estamos tirando tô chupando ele no bom sentido né tô chupando ele e deixando a tipo de reserva entendeu deixando de reserva a semente guardando a semente que eu vou torrar a semente tirar a casca e vou triturar depois eu vou jogar a manteiga mas não essas manteigas a manteiga natural ó